Bora estudar, professor, olha só, Instituto AOCP, vamos fazer umas questões aqui do Instituto AOCP, especialmente para o pessoal de Camarachibe, meus conterrâneos de Pernambuco. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA-Lei nº 8069, tem sua doutrina predominante de proteção integral, ou seja, o fornecimento de toda a assistência necessária ao pleno desenvolvimento da personalidade da criança e adolescentes. Nesse sentido, com base no Estatuto, assinar alternativa incorreta, olha só, alternativa incorreta é mais fácil, eu sempre falo que alternativa incorreta é mais fácil você encontrar, é só você encontrar um deslizezinho em uma das alternativas, veja só. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades. Você acha que isso aqui está incorreto ou correto? Letra B, são considerados pela lei crianças a pessoa de até 15 anos de idade, é isso, professora? E adolescente, aquela entre 15 e 18 anos? Olha só, eu sei que eu sou chato, mas não dá para você errar uma questão dessa. Aqui ela já está falando, incorreta, incorreta aqui, para quem ficou na dúvida, dá uma olhadinha no artigo 2º. Artigo 2º do ECA, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então não dá para você errar uma questãozinha dessa aqui. Mas já a próxima questão, vamos ver o gabarito, bem de bora estudar. Já essa questãozinha aqui é mais chata, tá? Essa questãozinha aqui, a banca aqui viajou um pouco na maionese, que ficou meio duvidosa essa questão. Os direitos da infância e o reconhecimento da criança enquanto sujeitos de direitos são recentes na história brasileira. Como conceito de infância e criança, são construções históricas. Os trabalhos pioneiros em defesa do reconhecimento dos direitos da infância encontram-se. Olha só. Depois, se você achar necessário, se você quiser se aprofundar, dá uma lida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pesquisa sobre a Declaração dos Direitos da Criança, pesquisa sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Você verá que a letra A e a letra B, até que não tem muito fundamento aqui. Mas essa letra C aqui, ó, ela vai deixar, ela pode deixar a questão, vou espirrar, peraí. Aí, até espirrei. Então, essa Convenção das Nações Unidas aqui, ela tem, sim, ela tem, ela tem, ela... Essa construção, ela tem, ela, 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 como é que se diz aqui? Ela interagiu, sim, ela é importante aqui nessa construção histórica aqui. Então, aqui, ó, a banca, na verdade, a banca queria saber sobre a lei, que o gabarito é a letra D, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas é uma questão que fica duvidosa. Então, por ser uma questão duvidosa, depois, se você achar necessário para você entender, dá uma lida na Convenção das Nações Unidas, não me pergunta onde tem, pesquisa no Google. E dá uma lida no Estatuto da Criança e do Adolescente, é lógico, você não precisa ler. Mas essa Convenção aqui das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança é bom, porque, de repente, a banca pode pedir mais uma vez isso em prova. Então, é bom a gente sempre saber um pouco mais. Então, o gabarito aqui vai ser a letra D de Deixar Comigo. Vamos à terceirazinha aqui? Sempre tem, não esquenta com essas questõezinhas, sempre vai ter uma questão ou outra meio duvidosa, né? Olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 8º A, institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana, que é incluir o dia 1º de maio, em que se comemora o Dia das Crianças, que é incluir o início do segundo semestre, que é incluir o dia 1º de fevereiro, ou que antecede a comemoração do Carnaval. Quem sabe, responde. Quem não sabe, tem que ler aqui, ó, artigo 8A. 8A, 8A, 8A diz o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, artigo 8A. Deixa eu subir ele aqui. Artigo 8A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente, na semana, que é incluir o dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro, alternativa correta aqui. É a letra D, né? Letra D de deixa comigo, ó, dia que incluir o dia 1º de fevereiro. Vamos mais uma questãozinha aqui, ó. Informe se é verdadeiro o V ou falso F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. De acordo com a lei nº 8.069, o ECA, estão assegurados à criança e ao adolescente. Vamos lá. O acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde. Será que é verdadeiro isso aqui ou não? Que os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra eles serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade e sem prejuízo de outras providências legais. E aí, professor? Está tudo certo? Está tudo errado? Qual alternativa aqui você acha que é a correta? Olha só. Verdadeiro, falso ou verdadeiro? Falso, verdadeiro e verdadeiro? Verdadeiro, verdadeiro e falso? Ou verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro? Quem sabe, responde. Quem não sabe, olha só. Deixa aqui para a gente ver os artigos. Olha só. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde. Observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, aqui é assegurado acesso integral. Acesso integral, aqui está correto, aqui é verdadeiro. Colocar verde, 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 verdadeiro. Letra Q. Que os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão informação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Certo ou não? Vejamos novamente o artigo 11. Deixa eu diminuir esse artigo 11 aqui, que ficou muito grande. Olha só o artigo 11, parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão informação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Está correto aqui também. É lógico que depois você vai dar uma lida nos artigos, né? E esse aqui, que é os casos de suspeito, confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos. Olha aqui, peraí, vamos parar aqui. A gente já viu que duas estão corretas. Então, é V e V. V e V. Então, aqui, onde tiver, olha só, a gente já corta essa daqui, que tem um F aqui. Ou você já corta essa aqui, que tem um F. Agora, você vai ficar aqui entre a C e a D. Vamos ver aqui a letra. Que os casos de suspeito, confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra eles serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho e Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Isso aqui é o artigo 13. Olha só. Então, aqui, está tudo correto. Letra D, deixa que eu sei de tudo. Bora para a próxima aqui. Vamos aqui mais uma questão. Segundo as disposições sobre liberdade, respeito e dignidade para criança e adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Assinale a Alternativa Correta em Relação ao Selo da Dignidade da Criança e do Adolescente. Somente os responsáveis da criança e do adolescente têm o dever de tratá-los, educá-los ou protegê-los? Olha só. Vou dar uma dica aqui que quem faz concurso sabe. Quem ainda está começando a fazer concurso vai saber. Tem quem está no comecinho. Olha você que está começando. Cuidado com essas palavras aqui. Somente, tá? Somente, somente. Aqui, só. Só. Cadê outra? Criança e do Cranco e do Castigo Físico. Então, quando tiver somente, só, nunca, essas palavrinhas geralmente, tá? Geralmente, elas deixam a questão, a alternativa incorreta. Sempre que tiver a aparecer somente ou só, desde que, cuidado, você já começa a desconfiar da alternativa. Então, olha só. Somente os responsáveis da criança e do adolescente têm o dever de tratá-los, educá-los ou protegê-los? Só eles, somente eles? Só é considerado ataque à dignidade da criança situação de castigo físico que tem natureza disciplinal ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente? Vai marcando aí. A criança e o adolescente podem ser educados e cuidados com castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, desde que os pais, olha só, tá vendo aqui, ó, desde que os pais ou responsáveis justifiquem, e aí, tá certo isso aqui? Você acha que tá certo? Aqueles que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, não possuem nenhum direito de encaminhamento a cursos ou programas de orientação, programas ou tratamento, mesmo que seja grande ou pequena a gravidade do caso? E aí, será? Não, cadê, cadê? Nenhum direito de encaminhamento. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e ou constrangedor. Olha só, mesmo que você fique aqui em dúvida em várias alternativas aqui, olha só essa alternativa, você acha que essa alternativa é aqui, ou é lá para o pessoal da minha terra? Você acha que essa alternativa aqui é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor? Está errado, você acha que isso aqui está errado? Você acha que isso aqui está errado, meu conterrâneo? Você acha? Não faça isso. Vamos aqui, vamos ver a lei para fixar, e depois você leia a lei e copia no seu caderno, em caso de dúvida. Olha aqui, essa primeira aqui é o artigo 18, artigo 18A. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, lógico, aqui está, é totalmente errado. Essa B aqui, a letra B, letra B. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Cuidado, hein? É muito bom, seria interessante você dar uma lida, copiar esse artigo 18A. Então, aqui está errado. Letra C aqui, novamente o 18A. A criança ou adolescente tem direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Também está errado. Letra D. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui, ó. É o 18B. Os pais ou integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Encaminhamento a Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família. Encaminhamento a Tratamento Psicológico ou Psiquiátrico. Encaminhamento a Cursos ou Programas de Orientação. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. Então, isso aqui está incorreto. O correto aqui é só a letra E de Eita. Onde é que está a letra E de Eita? Está lá no artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, depois, não esquece, dá uma lida, dá uma lida, você aí que está na dúvida, dá uma lida no artigo 18, 18A e 18B, de bora pra cima. Mais uma aqui, mais uma. Isso aqui é fácil, hein? Isso aqui é fácil. Não pode errar, senão eu xingo. De acordo com a lei nº 8069, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, 12 meses, 6 meses ou 24 meses. Quem sabe, responde. Quem não sabe, vem comigo aqui, ó. Questão fácil, hein? Artigo 19. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da família, excepcionalmente em família substituta, assegurada à convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Não se prolongará por mais de 18 meses. De acordo com o que dispõe expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar ao Conselho Tutelar. Deverão comunicar ao Conselho Tutelar o quê? Os casos de desentendimentos entre alunos. Todos os casos de repetência. Os casos de alunos com três notas abaixo da média escolar. Os casos de recusa de aluno em participar das atividades escolares. Ou os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. E aí, professora? Quem sabe, responde. Quem não sabe, vem comigo aqui. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Nos gabaritos letra E de Eita. Eita, cadê o E? Gabarito aqui, letra E. Oxi, não tá indo, hein? Gabarito letra E de Bora Estudar. Vamos mais um aqui. No que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu capítulo 4, do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Quais são os direitos do Estado? Ah, os direitos não. Os deveres. Eita, o que esse TDAH é o caramba. Quais são os deveres do Estado? São deveres do Estado. Garantir proteção especial às crianças e adolescentes, principalmente àqueles que estão no mercado de trabalho, na condição de aprendiz, principalmente, opa, principalmente àqueles que estão no mercado de trabalho. Vamos lá. É dever do Estado garantir à criança e adolescente acesso aos níveis de ensino de pesquisa e arte, de acordo com a capacidade de cada indivíduo? E aí, será? Garantir o princípio da excepcionalidade ao aplicar medidas privativas de liberdade aos adolescentes? Eita. Garantir ações governamentais que estejam assentadas na participação da comunidade no controle das ações das crianças e adolescentes? Rapaz. Garantir acesso à educação noturna para os adolescentes que trabalham em agremiações recreativas? E aí, professor? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Olha só. Essa letra A aqui. Letra A. Principalmente àqueles que estão no mercado de trabalho. Isso aqui, né? Não tem isso aqui no ECA, tá? Não tem isso aqui, essa garantia aqui no ECA. Principalmente àqueles que estão no mercado de trabalho. Não tem. Garantir a criança e adolescente acesso aos níveis de ensino de pesquisa e arte de acordo com a capacidade de cada um. Lembra da capacidade de cada um? Vamos dar uma... Aqui eu deixei anotado aqui, ó. Pra gente relembrar. Artigo 54. Depois você dá uma lida. É dever do Estado... Ah, é dever... Aqui, ó. Artigo 54 já chega com a voadora. Olha só. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Então, cuidado, que aqui eles mudaram um pouco, né? Aqui tá, cadê? Cadê aqui? Cadê? 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 Eita, não dá pra baixar. Será que dá? Ó, garantir a criança e adolescente acesso aos níveis de ensino. Acesso. Acesso aos níveis... Aqui tem mais elevados do ensino. Acesso ao... Garantir a criança e adolescente acesso aos níveis de ensino. De pesquisa, da pesquisa, da arte, da arte, cadê aqui? Deixa eu puxar aqui, ó. Da criação artística segundo a capacidade de cada um. Aqui eles colocaram capacidade de cada indivíduo. Essa aqui, ó, letra C. Essa letra C. Garantir o princípio da excepcionalidade. Não tem isso aqui no ECA. Princípio da excepcionalidade aqui. Não tem isso aqui no ECA. Garantir ações governamentais que estejam assentadas. Essa de garantir ações aqui, ó. Essa tem lá no artigo 86. Não é dever do Estado, mas é uma política de atendimento. Eu até anotei aqui, ó, pra gente... Pra você marcar. Não é dever do Estado, mas uma política de atendimento do artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente facear através de um conjunto articulado de ações governamentais. Ações governamentais e não governamentais da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não é dever. É o quê? São, aqui, ó. Política de atendimento. Política de atendimento. Então, aqui não é garantia de acesso à educação noturna para os adolescentes que trabalham em agremiações. Esse aqui, ó, de noturno, você pode lembrar lá do artigo 54, mas tem que ter cuidado, ó. Não fala em agremiação. Vamos ver aqui, ó. Não fala aqui. Não se trata de agremiações aqui. É dever do Estado assegurar criança e adolescente oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Não tem nada a ver com agremiações. Então, aqui, ó. Ficou, restou aqui a alternativa correta. Letra B de Bora Estudar, Professor. Bora Estudar. Bora aqui mais uma questãozinha aqui. Tá fácil, hein? Muito fácil. A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, também deve atender aos princípios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no que concerne ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Logo, quais são as estratégias delimitadas entre sistemas de ensino e conselho tutelar para garantir a qualidade da educação? Vamos lá. Ações contra maus tratos, trabalho de adolescente e evasão escolar? Ações contra o trabalho de adolescentes, fracasso escolar e níveis de repetência? Ações contra a falta de vagas na pré-escola, falta de professores e fracasso escolar? Ações contra a falta de professores, evasão e fracasso escolar? Ações contra a exclusão escolar, evasão e fracasso escolar? E aí? Sabe ou não sabe, professor? Não ficou difícil, hein? Olha só. Dá uma lida com calma, pausa aí e vem aqui. Ações contra maus tratos, trabalho de adolescentes e evasão escolar? Ações contra trabalho de adolescente, fracasso escolar e níveis de repetência? Ações contra a falta de vagas nas pré-escolas, falta de professores e fracasso escolar? Ações contra a falta de professores, evasão e fracasso escolar? Ações contra a exclusão escolar, evasão e fracasso escolar? Já deu tempo de responder, hein? Quem sabe responde, quem não sabe vem aqui comigo aqui. Vamos ver. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão o conselho de tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar e elevados níveis de repetência. O gabarito aqui é a letra E, de acordo aqui com o artigo 56, ações contra a exclusão escolar, evasão e fracasso escolar. Olha só, dá uma lida novamente, maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares, elevados níveis de repetência. Gabarito D, na dúvida, dá uma olhadinha lá no artigo 56. Vamos mais um aqui. O direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer é assegurado a toda criança e adolescente. Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação ao tema, informe se é verdadeiro ver o falso F, o que se afirma a seguir e assinar a alternativa... Com a sequência correta. Vamos lá, vamos lá. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando somente a sua qualificação para o trabalho. Lembra que eu falei que essas palavrinhas aqui, para ter cuidado, somente... Equidade de condições para o acesso e permanência na escola para criança e adolescente. Cuidado com essa equidade, cuidado para não confundir equidade com igualdade, hein? Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa, o ciclo de ensino da escola... da educação básica. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. E aí? Certo ou não? Certo ou não? Certo ou não? Olha só. A primeira aqui, ó. É falso, falso, verdadeiro e falso. É falso, verdadeiro, verdadeiro. É falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou é falso, é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ou é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Primeiro ele vem aqui, né, ó. Esse aqui é o mais lógico Está aqui, né? Dever da instituição de ensino, clubes e agremiações Recreativas e de estabelecimentos Cogêneres assegurar Medidas de conscientização, prevenção E enfrentamento ao uso ou dependência De drogas ilícitas Esse aqui não tem como você ficar em dúvida Então esse aqui você sabe que está certo Você sabendo que essa última aqui está certa Você exclui essas que tem falso no final Para facilitar a sua vida Juvenal Aí vem aqui, aí vem aqui Aí você acha que a criança e adolescente Tem direito à educação visando somente A sua qualificação para o trabalho Essa aqui fica evidente Que essa aqui também está errada Essa aqui, para quem estudou um pouco Sabe que está errada Então essa aqui é falsa Se essa aqui é falsa O que tiver verdadeiro no começo A gente tira Então se a gente tira essa daqui Já tira essa aqui Aí você ficou aqui Na dúvida Aqui entra a letra B e a letra C Letra B e a letra C Então a segunda aqui é que vai Definir a sua resposta Estou mostrando aqui como é que você faz Se você tiver dúvida Se você tiver dúvida aqui Você vai por essa eliminação aqui Aqui estou te ensinando a você acertar Acertar na prova Não estou querendo te ensinar nada Além disso Porque o resto você tem que estudar Olha só Equidade de condições para o acesso e permanência na escola Para criança e adolescente Hoje eu vi um comentário O professor perguntando a diferença entre equidade e igualdade A diferença de equidade e igualdade Eu acho que todo mundo lembra Nada que tem um post Aí nas redes sociais Que tem uma criança Uma criança Que tem um muro E tem três crianças assistindo Então Cadê a caneta? Não sei onde está a minha caneta aqui Tem três crianças assistindo Então tem na Todo mundo Está todo mundo Deixa eu pegar aqui uma caneta Espera aí Está todo mundo Aqui Vamos fazer de conta Que essa permanência aqui é o muro Aí está As crianças aqui Tem três crianças Aí as três crianças Tem vai lá Três crianças Tem uma criança grande Opa Uma criança grande Aí tem uma criança Média aqui Né? Seu tablet é ruim E tem outra criança pequenininha aqui E elas estão Cada um no banco Os bancos são da mesma altura Né? Isso aqui é igualdade Aqui Os bancos são da mesma altura Veja que Esse aqui ficou na vantagem Né? Porque ele já é grande Já colocando o banco Da mesma altura Faz de conta que aqui São bancos da mesma altura Então o correto seria o quê? Esse daqui Cadê? Esse daqui Um banquinho menor Esse daqui Um banco um pouco maior Do que esse E esse aqui Um banco maior Do que todos Para ficar assim Seria o maior Ai que sei o tablet é horrível Tem que ser um banquinho assim Outro banquinho assim Opa E outro banquinho maior Para todo mundo ver aqui O que está do outro lado do muro Aí ficava todo mundo aqui Opa Vamos lá Faz de conta que é um boneco Ficaria todo mundo assim Isso aqui é a diferença De igualdade e equidade É tratar os desiguais Tratar os desiguais Na medida de suas desigualdades Negócio assim Entendeu? Isso aqui ó Isso aqui é equidade Isso aqui é igualdade Então aqui ó Pra você que estava na dúvida Sobre a diferença entre equidade e igualdade É basicamente isso aqui Então aqui Na verdade não é equidade Aqui seria igualdade de condições Para acesso e permanência na escola Então aqui seria falso Aqui é falso E aqui é falso Nossa com esse mouse aqui é horrível Meu tablet está quebrado Por isso que eu não consigo desenhar direito Então aqui a alternativa vai ser o que? Vai ser a letra C A letra C aqui vai ser a nossa alternativa correta Deixa eu só tirar essa canetina aqui Que eu não sei como é que tira Então tirei Então aqui a alternativa correta aqui Vai ser a letra C De caramba Acertei a letra C E olha só Tem mais questões aqui Tem mais, mais, mais e mais e mais Mas agora eu vou cuidar da minha criança Eu vou cuidar do meu bebê É isso aí Um grande abraço Sucesso Eu estou voltando É que eu estou com muita correria Então eu estou cuidando de um concurso De um pessoal aí que está fazendo concurso Para o Tribunal de Justiça de São Paulo Então gente Eu estou meio sumido por isso Mas eu estou vivo Então aproveita Se inscreve nesse canal Juvenal Um grande abraço Sucesso Bora estudar Bora estudar Valeu Tchau 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 Tchau